MC Guinho se apresenta Equipe, bravo, team Boto pro combate Aplode de pé, bravo Aplode de pé, bravo Quem tá entrando, guerreiro da equipe Equipe, bravo Aplode de pé, bravo Aplode de pé, bravo Quem tá entrando, guerreiro da equipe Bravo, equipe, bravo Pronto pro combate, Deus me livre, Deus me guarde De todas as maldades, peço proteção Sempre munido com a fé e a coragem Equipe bravo, luta com o coração Diariamente, guerreando até o final Com sangue nos olhos, extinto o animal Aprimorar, aprender e entender Que não importa o resultado, lutamos pra vencer Dica perseguida, se a derrota chegar Aprender com os erros, assim melhorar Conquistar a vitória Bota pra quebrar Bota pra quebrar Bota pra quebrar Aplode de pé, bravo Bravo Aplode de pé, bravo Bravo Quem tá entrando, guerreiro da equipe Bravo Equipe Bravo Equipe Bravo Aplode de pé, bravo Bravo Aplode de pé, bravo Bravo Quem tá entrando, guerreiro da equipe Se caiu, levanta, erga a cabeça Isso que diferencia o grande guerreiro, não se esqueça Se não mata, fortalece, tente entender Gladiado, treinado, luta pra vencer De cabeça erguida, se a derrota chegar Aprender com os erros, assim melhorar Conquistar a vitória Bota pra quebrar, bota pra quebrar Bota pra quebrar Aplode de fé, bravo Aplode de fé, bravo Quem tá entrando, guerreiro da equipe Lá vou, equipe Aplode de fé, bravo Aplode de fé, bravo Quem tá entrando, guerreiro da equipe Lá vou, equipe Lá vou, equipe Pronto por combate, Deus me livre, Deus me guarde De todas as maldades, peço proteção Sempre munido com a fé e a coragem Equipe bravo, luta com o coração Pronto por combate, Deus me livre, Deus me guarde De todas as maldades, peço proteção Sempre munido com a fé e a coragem Equipe bravo, luta com o coração Aplode de fé, bravo Aplode de pé, bravo Aplode de pé, bravo Quem tá entrando, guerreiro da equipe Lá vou, equipe Lá vou, equipe Lá vou, aplode de pé, bravo Lá vou, aplode de pé, bravo Lá vou, quem tá entrando, guerreiro da equipe Lá vou, equipe Lá vou, equipe Lá vou, equipe Legenda por Sônia Ruberti